Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Acordei, gente, acordei passando mal, mas tá tudo bem agora, mas hoje eu acordei passando mal, não sei porquê, não sei se é porque alguma coisa que eu comi ontem, enfim, mas já tô ótima. Vou fazer minhas coisas, tomar um café e aproveitar esse dia lindo. Olha como é que tá.